Aí não tem nem edição que salva Aí é foda, hein Aí é foda Meu vó ficou mais calmo Toma no teu cu, porra Cadê ele? Yuri Cabral Yuri Cabral Oxi O botãozinho aqui tá chorando Quase saindo Tá quase saindo, mano As coxas cresceram, eu acho Fiz dois dias de perna assim, ó Dois dias de perna, eu acho que cresceu por causa disso Cadê o Cabrito? F, F? O que? F é onde? Vem aí, mano Cabrito Abre aí, mano Pra eu ver você peladinho Tô cagando Deixa eu ver você cagando Deixa eu ver Deixa eu ver você peladinho É o quê? Deixa eu ver você peladinho Deixa eu ver você peladinho Deixa eu ver você peladinho Meu amor Vai cagar na tua cara É muito feio, vai tomar no puto Deixa eu cagar aqui, porra, tranquilo Me deixa, mãe, pai, filho Chega de crado Deixa eu cagar aqui Tá batendo punheta, né, safado Não dá punheta não, porra Ué, não era surdo? Como é que tá me escutando? Tá bem Você quer beber a pica dura mesmo, ó Deixa eu cagar Piada, vai ter um inferno, piada, vai ter um inferno Gozou Britinho Marco Mano, por que eu fico cagando? Tô tentando e botei, na moral Marco, bota essa chave aqui porque abre Rapidinho, vai Boa, Marco, aí, essa chave aí mesmo Ele deve estar no medo Porque lá na gringa Ele não botou o rumo lá Calma, pai Entrava aqui Tu vai beber a pica dura Ele tá batendo punheta Vai, me dá tua cu, ele tá Quer ver, carora? Tomando o cu Cuidado, eu deixei o que acaba, eu não vou entender, cuidado Por favor, cara Eu nunca te pedi nada Mas você esqueceu que o seu outro ouvido escuta isso? Seu outro ouvido escuta isso Mano, eu tô quase fazendo o Nicão vindo pra cá de otário Caralho, tá com sorte, mano Tô quase fazendo o Nicão vir aqui de otário e falar Pô, sai de casa, mano, foi jantar Só pra ele vir até aqui e eu pagar o Uber dele Na moral mesmo Quem que caga de pombadura, mano? Cabrito, como que você tá escutando? Só pra quem que caga de pombadura, ligado Olha só o que ele fez Ele fez Não, mas ele escuta no outro ouvido dele No outro ouvido dele, barulho assim É o que ele mais escuta, entendeu? Bora, cabrito Não dá tempo Falta cinco minutos Mas daí ele ama Você vai abrir? Agora ele tá xingando Agora tu vai abrir? Ele ama isso de cinco minutos, olha Você virou, rapaziada? Falta cinco minutos A alegria que a gente metia Cadê? Vamos abrir isso aqui Cadê, Mar? Ai, finalmente caguei Agora eu tô babalho Segura Esperar Porra, cabelo de balão Eu não consigo cagar Chora Mago Meu, por favor 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 Enfim Deixa eu ver Deixa eu ver Cara, você não toma eu a roupa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai é um merda é um merda que que o homem tu abriu e ele tava jogando uma nem fudendo nem é possível ele tava assim no chocinho é um merda ah não é possível correram como que ele abriu e tava assim ele fez filho da puta ele ta puta pra caralho ele ta na puta 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 de tanto mesmo toma banho lá vei vai tomar banho fica aqui vai arrumar tá vou sair esquece não bate mais punheta depois do susto tem como não tem como não você é louco aí que bate da hora na emoção vai descendo lá ó vou embora tá tá irmão ele saiu que nem um jato do bagulho tá vou embora hein cabrito vai vai lá vai lá vai lá então entra no boi com ele vai quer ver quer ver minha pica vai bater lá me nessa porra vai é bate bate pra mim cabrito bate pra mim caralho bate pra mim caralho vai seu cachorro do caralho seu safado bota o dedo no cu bota o dedo no cu vai bota o dedo no cu caralho ele é surdo entrando meu dedo no cu sai fora vambora toma o seu banho caralho caralho vou tomar meu banho vai atrasar caralho os caras é foda ai shot essa é minha vida tem várias amigas quem não é essa é minha vida quem não liga de ganhar um presentinho manhã tá mais de boa ele pô deixa eu botar meu celular pra carregar só um segundinho quando a gente espera o pai ficou na estica na beca vou acima a gente aqui tá ruim tá peraí a bateria tá de boa tá na live de powerbank nós tem milhão deixa eu ver se aqui não melhora tem um um totem ali um modem ali bota perfume é vou roubar de junk eu não trouxe é o modem carai que totem é o modem agora se eu nascer as as eu vou te dar uma uma pegada da e o Segura um pouco perto. Eu vou jogar bola, mas eu vou jogar bola só mais tarde, pô. Porque eu vou jogar bola mesmo, moleque. Eu jogo bola com o foot dos casados. Ah, mas os cabelos brancos agora cresciam mais uns 27, né, pai? E cada ano que eu faço, cresce esse número cada dia. Pô, mas o pai tá, né? Regoado, ó. E essa camisa branca aqui, de puto. De puto. Aí, Sérgio. Você me quer pra você? Amigão. Megaband. Quem mandou esse daí? Quem mandou essa porra? É o palhaço It e essa é de fuder, chat. O que vocês têm planejado pra essa sexta-feira hoje? Foto no feed e nada ainda, né? Ó, vamos tirar uma agora. Olha. 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 O que é isso, Marcos? Toda hora você tá mandando esse negócio aí. Marcos, tá largo atrás. O que que significa isso, velho? O que que significa isso? Aí, Dino? Aí, Dino. Aí, Dino. Marcos 4 centímetros. Porra. Já falei que... Já falei que esse negócio já vou cortar a cobra pela cabeça. Tá ligado? Já vou cortar a cobra pela cobra na cabeça. Não tem esse negócio de micropênis, pai. Tava frio. Frio. Quem é homem me entende? Algumas mulheres também. Algumas mulheres me entendem. Pá, mulher casada. Sabe como é que é com o marido, entendeu? Tem mais afinidade. Ele vai, pá. Ser um pouquinho mais sincero, né? Fala, pô, amor. Hoje... Que cê é louco, amor. Tá frio. Entendeu? Então, esse negócio aí parou. Tava frio e eu tava de cueca. Eu tava, pô. Eu tava. Eu tava de cueca. Tipo... Tava frio, mas tava frio lá fora. Lá dentro não tava tão frio, tá ligado? Então, dava pra ficar de cueca. Não tava morrendo de frio, tá ligado? Mas lá fora, 6 graus. Ah, chapa. Caralho, né? Caralho. Mentira, tua merda. Aí a mulher que eu tô conversando, ela mandou só assim. Respondeu o story, eu tentando explicar, né? Ela não viu ainda. Tá ligado? Eu tava aguardando a porra da surpresa. O inseto do boca ir lá e postar a propaganda antes do final do filme. Ele postou o clímax no trailer. Como é que pode? Era pra ser o Kinder Ovo. E aí lá dentro vem a surpresinha. E outra! E outra! Tropa dos três e meio. Presente no chat. Olha, chegou mais um. Quem chegou mais um? Você mesmo. Aê, caralho! Parabéns! Tá bom junto! Aê, caralho! Aê, caralho! Agora? Dá pra dar um chimpatinho? Mamã meia pica. Ó, vamos jogar um jogo? Bora? Se nunca? Não, não. Se nunca não. Qual? Ah, não. Vamos falar por onde vai vir, né? Peraí, deixa eu botar aqui pra carregar rapidão. Ô, você lavou o box? Oi? Lavou o box? Como é que? Lavou o box? O chão? Pelo menos o quê? O chão do banheiro? Do box? Você lavou? Como é que eu lavei? Você lavou o chão? Como é que eu lavei? Como é que eu lavei? Você lavou o chão do box do chuveiro? Ah, aqui, vai. Tô tudo ali. É, não. Que você? É, chequei tudo. Tá, boa. Esse é o jogo. Ó, a gente fica de frente a frente. Peraí. Comidinho. Tá? Segura aqui. Peraí, é pra segurar aqui. Aqui, ó. Comidinho. Você pode botar dentro da cueca essa daí. É melhor, né? Tá bom, né? Tem como tá mesmo tamanho. Eu também tô com... Tá igual o meu. É mesmo? É. Isso. Pode ser que o chuveiro é muito maior. Não, melhor é. É que eu me esqueço. É, mentira. Tá, esse é o jogo. Ó, se eu apontar pra cima, você tem que olhar pra baixo. Aí perdeu o chuveiro, tá ligado? Se eu apontar pra esquerda, você tem que olhar pra lá. Você tem que acertar de mim, né? Não, aí eu tô apontando. Ó, então vai. Você tem que olhar pra cima. Alma e eu botar. Alma e eu botar. É, eu vou apontar pra cima. Alma e eu botar pra cima. Alma e eu botar pra cima. Você tem que olhar pro outro. Qual que é a música? Tipo, toque. Qual que é a música? Como é que é o nome daquela música mesmo? Que eu ouvi o Tik Tok. Tá, mas e aí? Se perder, o que que vai dar? É, um beijo. Como é que é? Se perder. Bora. Mas tem que bater uma coisa. Se perder... Se perder, tem que rebolar. Como é que é rebolar? Rebolar. Um funkzão gostoso. Qual que é a música, chat? Qual que seria a música, pô? Não sei. Deixa eu ver. Oi. Você vai conseguir pegar a LED aqui, por favor? A LED? Sim. Sim. Você tá pronto? Viado, foda que tá pronto. Não tem de troca. A gente esqueceu de comprar, né, mano? O foda, aquele emprestado do som vai estar muito grande, viado. Não tem um murado pra poder segurar bem, velho. Ela fica caindo. Tem o quê? Um tinto. O do som é muito grande. Tem o meu, quer? Quer o meu? Vai aí. Vai aparecer bem, menina, né? Cadê? Aí tem esses desses. Esse é só pra trocar. Vigora igual o meu, troca. Ficou 20 minutos? Aí eu vou botar o tênis daqui a pouco. Desce mais a cueca pra baixo. Deixa pro tênis. Tá perigo. Põe a camisa em cima da cueca, porque se descer a calça não vai mostrar, entendeu? Ou então desce mais a cueca. Tá perigo. Acaltei. Peraí que a gente desce. Acho que é essa. Tá perigo. Você é louco. O tinto do som vai pular pra estragar, filho. Vai estragar, filho. Vai estragar, filho. É essa. Bora. Tá pronto, chat? Dá pra escutar aí de boa? Bora. Eu pensei que eu vou enxergar muito, tia. Você. Ei, ei, vai, 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 vai. Não, vai no teste. Não, 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 não. Bora, bora. Escolha o teste. Vai, escolha o teste. Não, ganhou muito. Ganhou muito. Bora. Tá, mas se impedir, tem que fazer o quê? É menor de três, rebolar. Tá, menos três. Bora. Melhor de três. Tem pra cá, troca aí. Vou ouvir bem tudo. Vai não perder três. Vai, você primeiro. Ele tá roubando. Ele tá roubando. Ele tá roubando. Ele tá roubando. Vai, bora, 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 bora. Eu roubei? Eu roubei? Como é que eu roubei? Bota aí de peru. Bota aí de peru. Eu fiz no 1. Tá, 1 atero, tá? 1 atero, é isso? Vale, tem que ser no 1. Ai, não, não, não. Não tava pronto. Ficou perdido, ficou perdido. Calma, não falei. Vale. Eu, deve, deve. Você. Não, deixa eu começar de novo. Caralho, acho que eu perdi essa. 1 a 1. 1 a 1. Não, 1 atero, 1 atero. Não falei, não falei. Vai, comece de novo então. 0 a 0. Tá, falei. Sem roubar. Começo eu. Você começa. Não, não, não. Não, não, não. E aí, de novo, não, não. E aí, de novo, não. Bora, vou atrás. Boa atrás. Matarela. Pode fazer comigo? Bora. Agora. Ya, você. Vai, 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 vai. 2x1, primeiro a 3, vai, primeiro a 3. Aí tem que botar a chama. Minha vez. 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 3x3, vai! 3x3, vai! 3x3, vai! 3x3, vai! Primeira ponta! Primeira 5, vai! A última, né? Vai! 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 Ai! Ai! Não foi, não foi! Eu fui pra esquerda! Ah, você foi pra lá! Você foi pra direta, eu fui pra esquerda! Bora! 3x3 ainda, né? 3x3 ainda! Primeira 5! Minha vez! Agora, né? Agora! 3x4, vai! 1x3, vai! 1x3, vai! Ah, não! Fear de mais... Ah! Ah! É bom! Agora, vai ter o maior! Agora vai ter o maior! Mas eu roubei o gilho, não é assim? Ele roubou? Roubou ou não? É o gilho, hein? Mas é o gilho, não é assim? Não, ele meio que... Esse gilho ainda não me pôde. E aí, como é que é? Vai, quatro a três. Você. Quatro a três. Minha vez. Quatro a três. Quatro a três. Viado. Uou! É minha vez! Minha vez, vai. Pronto? Olha isso. Vai, agora vai, vai. Quatro a quatro. Quatro. Quatro a quatro. Essa... Perdeu, tem que dançar em pipoquinha, Bia. Vambora. Meu, baby. Minha vez. Dez. Internet. Perdeu? Para. Vai ter que reporá-e? Vai ter que reporá-e? Vai ter que repor-ar-e. Nesta vez. Jacekidaque? Jacekidaque. Jacekidaque. Vai ter que recorrer agora Recora pra mim agora Eu desci de novo Aí cê gosta Um bota o outro Tira um bota o outro Tá quento, quento disputa Pra botar na pipoca Tá quento, quento disputa Pra botar na pipoca Bota, bota na pipoca Bota, bota na pipoca Cê quenta, quento disputa Pra botar na pipoca Bota, bota na pipoca Bota, bota na pipoca Bota, bota na pipoca Bota, bota na pipoca Bora, chão, franque Tá bom, pronto? Bota, bota na pipoca E aí, como é que está? Tudo bem? Não somente a ti Opa, estão prontas, aí está aqui Vem o logo Oxe! E essa é a tiquita Mas a hora que eu puder Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada 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 De chamar sua atenção Mas eu preciso Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Paz Sou pequeno de paz Fica mais legal Fica mais legal Aqui, ativa de ponto Fica mais da hora Tchau Eu tô comendo aqui Eu tô comendo aqui només Entra a minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Cura para todas as feridas Ensina de ser a idade Que ela mais só mexe assim Que o senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Ae, caralho! Mexe com minha estrutura Alok? Vocês vão por vocês? Tá, tá Valeu Maior Faz um milagre em mim Ae, achei que não tava sonhando Xinguei! Desculpa por xingar Desculpa por xingar, pô E se na fé santidade É a paz somente a ti Porque o senhor é o meu bem maior Vocês querem ver? Cada vez que eu também tô sempre na cadeira aqui Tem mais isso, cara Eu vou ver o João tomar um fúrgico Quando ele senta na cadeira Vê os castigos da Argentina depois dessa? Que isso, pai? Foi sem querer Valeu, desculpa, foi xingar E desculpa, é o meu bem maior Só a todas as feridas E se na fé santidade Quero amar somente a ti O que eu sei o meu bem maior Faz um milagre em mim E aí E aí E aí E aí E aí Mano, mas tá um caú da porra com esse casaco aqui, não vou mentir não Agora essa daqui nova, tá? Dropou de nove horas atrás Essa aqui, nossa Agora E aí E aí Diabo mesmo, bate aqui E aí E aí Só que a gente vai ficar um live aqui lá, tá ligado? É, isso Não A beca, não é? É, a beca, a beca, não é? Caralho E aí, o... É tipo um, é o meu chá, o que é... É tipo esse, é melhor, só tem que estar aqui pro outro ponto, ó. Muito melhor essa vida, é? Você tá muito foda. Muito melhor. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Pode ser. Mas, por favor, deixa ele fechar até aqui. Como? Como? Ah, não, já. A gente tá falando pra tudo aberto. Uê! Uê! Eu vou... ... plantar minhas coisas aqui pra cá, tá? Por quê? Vou juntar com ela. Vai lá. Por favor, tem que estar faltando um fio, que mano. É o que é lá, piado. Já que a gente esqueceu pra plantar, mas eu vou provar. Aproveita meu tempo. Tu preferiria, ó. Uma casa também plantada. Eu tipo, todos soltos ali, ó. Tu preferiria qual? Todos, né? . . . . . . . . . Pode ficar de olho e esquece de sofrer Só que eu tô E a vista agora é pilonário ,o sucesso . . Coisa igual da... . . . . . . . Eita, é mesmo amanhã, viu? Vai aqui amanhã, eu vou ir lá. Eu vou ajudar você a qualificar sua equipe. É, eu paguei no corte de cabelo. Ah, eu vou só na segunda. Vou na segunda. Porque eu vou com o Batista também, eu já vi isso. Tá? Parou com ele? Eu falei. Ah, segunda então é isso. Hoje é quando? Sábado é? Hoje é sexta. É, eu não sei como é que conecta. Eu tô achando que é lá fora. Eu acho que é lá fora. Eu acho que é com o aplicativo. Eu acho que é no aplicativo. Tem que passar. Tá ligado? Tenho quase certeza que é o aplicativo, galera. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?